Prisão temporária de suspeito de matar a GCM da região de Carapicuí, onde foi deflagrada uma grande, mas uma grande operação por parte das GCMs aí da área para prender esses bandidos. Um deles acabou atirando e matando um GCM, outro GCM ficou em estado de choque, mas acho que já está liberado e infelizmente um deles morreu. Temporária decretada. Tem gente presa já, Marcelo Moreira? Por enquanto não da Atena, mas uma força-tarefa das polícias e da Guarda Municipal de Carapicuí aqui estão na rua da Atena para tentar localizar três envolvidos já identificados, já tiveram a prisão temporária pedida à justiça da Atena entre esses envolvidos, um que fez o disparo. Esse homem tem 30 anos e três passagens por tráfico de drogas, estava ali tomando conta da biqueira, se assustou com a chegada do GCM Matheus junto com o colega de farda e atirou contra a cabeça da vítima que morreu a caminho do hospital da Atena. Olha, a reportagem é do Rafael Batalho. Claudinho, põe na tela da Band, por gentileza. Este homem é apontado pela polícia como o assassino do guarda municipal Anderson Fábio Matheus Pereira, de 37 anos. O suspeito teve a prisão temporária decretada pela justiça. Nós não vamos dar o nome nem a foto do criminoso para não atrapalhar nas buscas. Segundo a investigação, ele trabalhava como segurança de um ponto de venda de droga em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ele é este homem, de casaco branco, que aparece no vídeo. O criminoso percebe a aproximação de dois guardas municipais e dispara contra eles. Anderson foi atingido na cabeça e morreu na hora. O colega dele levou um tiro no peito, mas foi salvo pelo colete à prova de balas. O crime aconteceu próximo a uma adega, onde havia uma grande concentração de pessoas. Os clientes correm logo que os tiros começam a ser disparados. Depois de balear os guardas, o atirador volta e entra no estabelecimento. Da Tena, a polícia conseguiu identificar o assassino depois que ouviu testemunhas que presenciaram o crime. O guarda municipal, que foi baleado e sobreviveu, confirmou também em depoimento que ele e o colega foram averiguar uma ocorrência de perturbação de sossego e foram recebidos a tiros. Eles foram atender uma ocorrência de perturbação de sossego, falaram baile funk. Não é um baile funk, é uma adega que funciona lá com música alta, funk e venda de bebidas e a droga também rolando ali. Eles foram atender essa ocorrência de perturbação de sossego. Só como o tráfico acontece ali, eles foram recebidos a tiros. Outras duas pessoas também são procuradas pela polícia. São dois irmãos que agem como traficantes na Vila Dirce. Eles também tiveram a prisão pedido à justiça e devem responder por associação criminosa. O ponto de vendas funciona e você tem vários atores ali. Você tem quem vende a droga, quem arrecada o dinheiro. Tem o cara que faz a segurança do ponto de vendas, geralmente armado. Um dos traficantes já tem passagens pela polícia pelos crimes de roubo e homicídio. As equipes da Polícia Civil de Carapicuíba e da Guarda Civil da cidade estão nas ruas em busca dos bandidos. Os pedidos de prisão e agora sim, a polícia a partir de agora trabalha. O foco da polícia toda é realmente fechar o cerco e executar, promover, cumprir os mandados de prisão contra esses indivíduos.